Chega mais perto de mim, deixa eu te satisfazer Meu corpo pede você, gata não tem que temer Chega mais perto de mim, deixa eu te satisfazer Meu corpo pede você, gata não tem que temer Não vou nem vir na balada, primeira vez é quebrada Com essas amigas, top, querendo curtir o som Vixe a rapa e a vista Minha tropa de longe, toca de olhar fulminante Essa mina é diamante, a tiça Essa noite cê é minha, mais louco de balinha Sem roupa, bem-vinda a minha casa Faz negar riso na sala, linda de longe Rebola só pra mim, rebola só pra mim Peço que eu seja canado, xinga e bota na cara Faço que me perdi, faço pensar em mim Faço pensar em mim Chega mais perto de mim Deixa eu te satisfazer Meu corpo pede você, gata não tem que temer Chega mais perto de mim Deixa eu te satisfazer Meu corpo pede você, gata não tem que temer Não fica nem vir na balada, primeira vez é quebrada Com essas amigas, top, querendo curtir o som Vixe a rapa e a vista Me atrapa de longe, toca de olhar fulminante Essa mina é diamante A tiça A e a gente já tem que ter espelho na sala, linda de longe Rebola só pra mim, rebola só pra mim Peço que eu seja canado, xinga e bota na cara Fica aí, bota na minha cama, aqui me perdi, faz pensar em mim, faz pensar em mim, faz pensar em mim, faz pensar em mim, faz pensar em mim.